Olá! Ó, vocês me marcaram pra ver esse vídeo aqui no Twitter. Vamos ver se tá maravilha. Aí, legal. Mulher batendo a perna, como se fosse fazer natação num rack com elásticos e o suposto professor está bicando a barriga dela. Então, isso aqui é sacanagem, tá? Isso aqui eu não gosto muito da ideia. Eu acho bem, tem gente que faz luta, fala, ah, mas é pra calejar. Eu falo, mano, assim, pode até ter algum sentido na sua preparação pra uma luta. Porque quando você vai receber um golpe de alguém, você ter o seu abdômen bem travado vai te preparar melhor pra absorver aquele impacto, né? Talvez. Agora, esse tipo de situação não endurece o seu abdômen, tá? Isso é uma coisa completamente desnecessária e esse tipo de profissional não deveria estar rindo. Porque isso é uma coisa que não deveria estar acontecendo, tá? Isso aqui não vai dar benefício nenhum e pode machucar a pessoa de graça. De graça. Não vai ser nem uma lesão que eu falo, ah, uma lesão porque eu exagerei um pouquinho no treino, eu tava aqui com a maior boa vontade. Não, era uma lesão burra. Porque é uma lesão, enfim, gente, eu não sei quanto que eu preciso ficar aqui justificando que chutar a barriga das pessoas não traz benefícios fisiológicos, tá? Mas, enfim, vamos enfatizar bem pra ninguém querer sair chutando barriga dos outros aí por esse motivo. Aí, opa, outra variação aqui. Peraí, as coisas são muito rápidas aqui nesse vídeo, ó. Deixa eu pegar o comecinho. Então, aqui, ela está num bozu e aí ela tá batendo a perna no elástico. O professor gosta de fazer as pessoas baterem a perna no elástico, né? Essa agitação das pernas dela, além de trabalhar as próprias pernas, pode ajudar também a dar uma tensionada no abdômen, tá? Então, aí, o que você tá vendo aí, a coisa menos absurda talvez seja esse bater perna. Porque isso pode simular um abdominal infra, pode tá fazendo o abdômen dela ficar mais duro, mesmo que seja numa isometria do abdômen, né? A perna dela não tá em isometria, mas o abdômen tá. Essa anilha segurada acima do rosto, quando você faz abdômen, não serve pra nada, a não ser que você mova essa anilha. Então, se ela estivesse fazendo um abdominal infra, supra, perdão, se ela estivesse fazendo uma flexão ali da coluna dela, em que ela estivesse subindo a anilha, aquela anilha tava dificultando o movimento pra ela. Essa anilha parada do jeito que tá ali, ela só tá gerando tensão no ombro dela, no cotovelo dela, no punho dela. Pro abdômen dela tá sendo um completo zero, assim. Tá sendo um momento que ela tá segurando... Se ela estivesse segurando o filho, se ela estivesse segurando a bolsa, se ela estivesse segurando um monte de boleto pra pagar em cima, daria na mesma, assim, do tipo... Era um estresse que ela tá segurando ali, que não tá ajudando nada no exercício. A gente precisa parar com essa... Eu, às vezes, acho que ainda tem muita gente que tem a impressão que exercício, a gente tem que sofrer pro negócio dar certo. E você tem que se esforçar, realmente, né, quando você vai treinar. Agora, sofrer e se esforçar, tem gente que confunde. Tem gente que acha que qualquer sofrimento que você faça a mais no treino vai render algum benefício. Se não é, essa anilha em cima da cara, tá muita coisa aí, né? O bozu, a perna batendo, que pode até fazer a perna ficar um pouquinho mais dura, mas, porra, tem jeitos muito menos empiriquetados pra fazer a perna ficar... Se estivesse fazendo agachamento livre, tava melhor pra perna. Próximo, ó, falou em agachamento, temos aqui duas kingas fazendo agachamento e aí fazendo ali um... Usando ali um saco de areia pra fazer um exercicinho a mais. Esse agachamento no bozu ali, invertido, tecnicamente, é pra trabalhar equilíbrio, tá? Tem gente que chama essas coisas de funcional. Exercício funcional, sabe que eu já fiz vídeo aqui no canal. Se você tiver curiosidade sobre o tema, quiser falar mais sobre isso, pesquisa treino funcional, saúde na rotina no YouTube que você vai ver. Funcional é um treino que funciona. Então, quando você faz seu treino na musculação, seu treino em casa do queima diária, inclusive hoje tá tendo promoção, hoje e amanhã, amanhã é meu aniversário, você tá vendo esse vídeo na data certa, amanhã é meu aniversário, dia 14 de março. Hoje, dia 13, 14 de março, tá tendo promoção, você vai ganhar um descontaço se assinar pelo nosso link, a queima diária. Vou deixar aqui na descrição. Mas, se eu fizer exercício em casa, se eu fizer exercício na academia, que trabalhe os músculos que você usa no dia a dia, você tá fazendo algo funcional, aquilo tá funcionando pra você, né? Se eu fizer agachamento, por exemplo, eu tô preparando meu corpo pra agachar aqui, pra sentar. Então, eu subi, levantei, sentei. O agachamento é funcional. Tem que tomar cuidado com esse excesso de desestabilização que a gente tem em alguns momentos, pras pessoas provarem que elas estão fazendo alguma coisa funcional. Se elas estivessem fazendo esse agachamento numa superfície estável, elas talvez estivessem tensionando um pouquinho menos a musculatura delas, porque elas não estariam sendo exigidas tanto equilíbrio. Mas, com certeza, o risco delas torcerem o tornozelo, por exemplo, seria infinitamente menor. Então, exercício tem essa coisa do custo e do benefício. Todo exercício tem um custo e tem um benefício. Geralmente, a gente só olha pro benefício. Geralmente, a gente só tá preocupado com... Ah, esse exercício trabalha o quê? Ele vai me dar o quê? Ele vai me dar uma perna mais forte? Ele trabalha bumbum, ele trabalha braço, costas, tríceps. E a gente não pensa no custo, porque a maioria das pessoas também não conhece o custo. É que tem certos exercícios que o custo fica mais fácil de enxergar. Quando você tá numa superfície que você pode cair dali, se esborrachar com a cara no chão, é uma pista pra você de que o custo disso pode ser muito alto. Então, tem que entender bem qual seria o benefício que você estaria ganhando estando ali, ao invés de simplesmente fazer um agachamento normal. E não tenha vergonha de perguntar isso pro seu professor, tá? Não tenha vergonha de perguntar isso pro seu professor. Aí, de novo, as duas são a mesma coisa. Essa daqui eu achei especial, hein? Então, estamos na esteira. Uma bola no chão. Você segura a bola. Joga pro alto. Cai em pé. E pega a bola. Isso sendo feito sentar numa superfície, se mexendo, eu até acho uma atividade legal, cara. Você tá jogando a bola no chão, pegando, subindo ela com a perna, né? Então, você tá fazendo um agachamento ali, você tá trabalhando seus músculos da perna. Agora, não tem a menor necessidade de fazer isso em cima de uma esteira. Ainda mais porque a esteira tá andando bem devagarzinho, sabe? É só realmente pra gerar ansiedade. Porque se você fizer isso no chão parado, é um exercício que vai queimar a mesma quantidade de caloria, cara. A mesma quantidade de caloria. Essa andadinha pra trás que elas dão não vai queimar a caloria significativamente maior do que se estivesse fazendo um exercício parado no chão, sabe? Mas você faz na esteira, o que acontece? Você chama a atenção de mais gente. E tem muito personal que precisa chamar a atenção das pessoas porque só assim ele vai ter aluno. porque, enfim, é papo pra muita cerveja. Mas um personal que faz o básico, ele às vezes vai ter um resultado muito melhor do que um personal que fica inventando, mas às vezes o aluno, ele se desmotiva. Porque, ah, o treino é chato, ah, não tem nada demais. Então, às vezes o personal faz essas coisas aí que... A linha entre a criatividade e a palhaçada é muito tênue, tá? Que nem essa sequência aqui também com essa corda naval. Essa corda naval aqui é um baita exercício já de fazer no chão, parado. Menor necessidade de fazer na esteira. Ainda mais porque ficar jogando bola na esteira e ficar pulando na esteira, elas não estão dando um pulo tão alto, né? Mas ficar jogando essa bola na esteira pode... Fazer o menino da manutenção ter que vir com mais frequência, arrumar essa esteira. Isso aqui é uma parada extremamente bizarra. Isso aqui vai ter de novo, acho que no vídeo. Eu vi rapidinho. Isso aqui é uma parada extremamente bizarra. Isso aqui é completamente... Enfim, eu não sei que funcionalidade que tem aquilo. Isso você ainda consegue perceber uma funcionalidade. Isso aqui você ainda consegue ver. Pô, a mulher tá pé da vida com as coisas que estão... Com as pedras que ela encontra no caminho, ela começa a jogar todas pro alto. Aqui ela tá fazendo um agachamento e ainda tá fazendo uma elevação frontal. Então ela tá trabalhando bastante ombro. Mas aí você precisa ir na academia de um lugar desse que você possa ficar jogando as coisas pro alto assim. Enfim, um exercício que poderia estar sendo feito de um jeito muito mais suave. Essa moça aqui também batendo perna. O personal gosta de fazer o povo bater perna. Ela aqui ainda tá fazendo uma pancha. O abdômen dela ainda tá trabalhando mesmo um pouquinho mais. Isso aqui é aula de circo. Aula de circo que tem o seu valor. Mas, de preferência, é melhor ser feito com profissionais do circo capacitados para te ajudar. Não dentro de uma academia. Isso aqui dentro de uma academia. Gente, tem gente que cai com o pescoço, entorta o pescoço numa altura parecida ou menor que essa e morre, tá? Então assim, não é graça isso aqui. Isso aqui foi uma parada... A menina... Enfim. Tem coisa que não dá pra entender. Isso aqui é maravilhoso porque o hack, ele é feito justamente pra gente fazer o exercício ao contrário, né? A pessoa tá lá com a barra no ombro e tá fazendo agachamento no chão. A pessoa achar que é melhor ela fazer isso, é por exibicionismo. E o professor ainda dá uma bicudinha aqui mesmo? O cara gosta de chutar mulher. Eu acho meio... Fetiche perigoso isso. É um fetiche perigoso. Isso aqui também, enfim, dá pra entender se ela tá só treinando pra ficar de pé ou se tem algum... Se ela quer algum benefício disso. Ó, aqui vamos de novo aqui. Isso aqui dá pra ver, ó, que ela vai... Ela estica e volta. Então ela tá trabalhando, ó... Na volta, ela tá trabalhando posterior de coxa. Na volta, ela tá trabalhando posterior de coxa pra puxar o pneu. Ela não precisava só tá pulando, né? Agarrada num cipó, igual o Tarzan, pra fazer esse exercício. Você poderia fazer numa cadeira, numa mesa flexora, numa cadeira flexora. Poderia fazer isso com uma bola no chão. Então isso que você tá fazendo encostada com as costas. Com as costas no chão. Puxando uma bola com o seu pé. Você tá fazendo um exercício parecido com esse. Você não precisa de um pneu de caminhão. Nem de duas caixas. Ocupar... Cara, três equipamentos... Quatro equipamentos da academia. É realmente aquelas paradas feitas pra viralizar, né? Feita pra virar um vídeo desse. Pra gente ficar puto. E pra render... Isso... Acredite em mim, cara. Isso rende aluno na academia pro cara que inventa. Se o cara inventa isso aqui e ele consegue justificar. E a pessoa, muitas vezes, quase todas as vezes, não tem informação na área. Ela não vai ficar discutindo com o cara. Ele vai falar que é muito bom, que queima muitas calorias. A pessoa vai fazer. Queimar muitas calorias, tudo isso aqui que a gente viu, tende a queimar bastante calorias. Queimar mais calorias do que se você fizer exercício como um ser humano normal. E com risco muito minimizado. Com uma chance de lesão absurdamente menor. Não queima muito mais calorias do que isso, tá? E essa aqui eu achei fantástica. Fantástica. É a prancha. É uma prancha. Perceba isso aqui. Isso aqui é uma prancha. Com uma bolinha. Acabou o vídeo, tá? Então eu tô segurando aqui, tô dando pausa só pra vocês verem. Mas esse aqui é o exercício. Isso é uma prancha em que o cidadão colocou uma bola nas costas da, parece uma mulher. E a mulher, pra não tensionar o cotovelo, o ombro, ela decidiu que eu vou apoiar isso aqui usando o meu pescoço. Então usando a cabeça, usando a cervical. E aí perceba que não haveria diferença alguma se ela fizesse isso no chão, no colchonete. Porque o espaço vazio que se criou entre as caixas não é usado pra nada. Então por que que ela tá fazendo isso a 60, 50 centímetros, 40 centímetros de altura do chão e não no chão? Que talvez fosse mais seguro. É pra chamar atenção. Pra chamar atenção. Né? Alguns abdominais aqui que a pessoa usa desnecessariamente o ombro aqui. Usa desnecessariamente o ombro segurando manilha, que não tá dificultando mais o exercício. E aqui no final nós temos uma pessoa que optou por não tensionar o cotovelo, nem pra proteger o pescoço. Então veja você que a lógica não existe. A lógica é, não é que é um cara, um professor super preocupado em vamos proteger o pescoço das pessoas, vamos proteger o ombro, o cotovelo. Não. É só fazer o exercício da forma mais estranha possível pra chamar atenção das pessoas. E aí infelizmente, eu criei uma playlist aqui no canal que chama Infelizmente Isso Viralizou. Então esse vídeo vai estar nessa playlist com outros vídeos de outras coisas que infelizmente viralizaram. Mas é isso, de novo naquele papo de tem personal que precisa fazer essas coisas pitorescas pra chamar atenção. Muito por causa de convencer alunos que acham treino, às vezes na academia, muito monótono. Então vale aí, tem que achar equilíbrio, gente. O professor pode, não tem problema, ser criativo em algum nível pra que a pessoa mantenha ali a frequência dela de treino. Mas a pessoa também, né, vocês que não são da área, que contratam aí um professor, vocês têm que ter consciência de que às vezes o treino vai ser chato mesmo, tá? Só que é isso. Se o cara ficar inventando muita moda, ele vai acabar machucando você. Então não cancelem com o professor porque o treino é monótono, porque às vezes treinar é monótono, mas é muito importante pra gente viver de maneira saudável. Tá bom? Então um beijo pra vocês e vou deixar a playlist aqui do lado pra quem quiser assistir. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve. Beijoca!